Música Bolo de arroz, primeira etapa Leite 225 gramas, manteiga sem sal 250 gramas, raspa de um limão, raspa de uma laranja Bom, agora aqui galera, a gente vai fazer o nosso bolo de arroz Ou também conhecido como quex de arroz, quex em Portugal, tá? É amanteigado Então eu vou levar ali para ferver o nosso fogãozinho ali O leite Tá? A manteiga Ok E vou fazer aqui, junto com o leite e a manteiga, a infusão Raspas de limão siciliano, de preferência Não tiver limão siciliano, pode ser o nosso limão tai chi Mas para ficar um gosto mais suave, mais legal Até mais europeu O siciliano Raspa da laranja Vou levar aqui para ferver Enquanto ferve, a gente já vai voltar aqui e fazer a primeira mistura Tá? Na batedeira Segunda etapa Açúcar refinado, 375 gramas Farinha de trigo, 350 gramas Farinha de arroz, 150 gramas Fermento em pó químico, 25 gramas Ovos, 250 gramas A gente vai colocar aqui Farinha O açúcar Tá? Para mexer E a farinha de arroz Tá joia? O ovo e o fermento fica por último Isso aqui é uma massa escaldada, tá? Então a gente vai colocar aqui na batedeira Só um pouquinho Vai dar uma misturadinha Nos ingredientes secos Tá? Para poder, a hora que a gente escaldar com a Com a manteiga e o leite Para ele poder ficar bem misturado Tá? Um ou dois minutinhos E a gente já volta quando o nosso leite ferver, ok? Bom Nosso leite E manteiga já dissolveu tudo Aquela infusão de limão siciliano com laranja Né? Segunda velocidade A batedeira E olha Vamos escaldar a massa Tá? Com as raspas de limão e laranja Todo, tá? Feito isso Aumentamos a velocidade Deixamos bater um pouquinho Até dissolver Tá? Conforme vai batendo Ela vai dissolvendo os grumos, né? Da farinha Da farinha de arroz E do açúcar Tá? Dissolveu fácil Porque Facilitou Que a gente fez aquela mistura de pós Aí na sequência Galera, ó Um pouquinho de ovo O ovo agora é o que vai dar a liga, tá? Vai emocionar Esse bolinho de arroz, tá? Que é muito bacana Muito saboroso A dica aqui é Ovos aos poucos E Vamos fazer hoje, né? Pra poder assar, né? Ou cozer Como diz o português No dia seguinte Assim a massa Está descansada, tá? Mais um Ok? Está em última velocidade Fora os nossos Dois últimos ovos Tá? Deixa bater mais um pouquinho Que é só pra diluir Ok? Agora Diminuímos um pouco E por último O fermento em pó Químico, tá? Certo? Pra quem não tem Fermento em pó Químico Quiser usar só O bicarbonato É só usar O bicarbonato Sempre A metade da receita, tá? Bicarbonato é puro Ele é mais forte Ok? Se você tem 25 gramas De fermento em pó Químico E você por um acaso Não tem ele em casa Só tem o bicarbonato Você usa 12 gramas E meia De bicarbonato de sódio, tá? Ele puro A reação química É mais forte Então temos que Sempre usar Metade do peso Do fermento em pó royal Ok? E olha A mistura morna Vai fazer Que a reação química Do bicarbonato E o amido Do fermento Explodam E nisso O bolinho Vai ficando Mais airado, tá? Agora ele vai Para a nossa geladeira Olha que bacana A massinha, ó Uma textura Cremosa, tá? Não é uma textura Líquida, tá vendo? Tem uma liga, tá? Muito bacana Isso aqui, ó Legal? Essa é a textura Que tem que ficar O vosso bolo de arroz Tá? Ou queques Como dizem em Portugal Ok? Agora vai Para a nossa geladeira Num recipiente Num balde Ou num tupperware E no dia seguinte Após 24 horas Levamos ao forno Beleza? Bom A gente agora vai Informar Os nossos bolos de arroz Tá? A massinha está aqui já Ok? Ó Firme Depois de ter da geladeira Bem bacana É assim Eu cortei um pedaço De papel manteiga Tá? Fiz uma tirinha Ok? Uma tirinha Essa tirinha Eu vou colocar Vou fazer um anelzinho Tá? Cilindro E vou colocar Dentro do ar Tá? Por que eu estou colocando Esse papelzinho? Porque eu quero que ele fique Com uma Ó Uma decoração Tá? Tipo Ele vai envolver A volta O seu bolo de arroz E ele vai manter Também ele úmido Tá? E aqui dentro É que eu vou pingar Ele Tá bom? Olha Então eu estou aqui Utilizando uma manga Também Saco de confeitar Com o bico perle liso Número 5 Tá joia? Massinha está bem Geladinha Tá? Que eu tirei da geladeira Não deixei Não deixei muito tempo Fora Ok? Ó E a gente vai fazer o que? Bom Vou pingar aqui Agora todinha Ó Tá? Vou pingar Deixando um dedo Faltar na borda Tá? Ó Um dedo Para a borda Do aro Tá? Não para a borda Do papel O papel está bem a mais Tá? Um dedinho só Ele tem que desenvolver Bem no forno Tá? Feito isso Um pouquinho de açúcar Refinado Tá? Que é para a gente Fazer uma casquinha Por cima do nosso Bolo de arroz Depois que assar Ok? Levamos ao forno Lastro ou convencional 180 graus Né? Ou até 200 Às vezes dependendo Do seu forno Por 20 25 minutos E forno turbo 145 150 20 a 15 minutos Também Tá? Beleza? Tá? Tchau